Meus amigos, quais os cinco partidos com mais parlamentares envolvidos com corrupção? Três você já sabe, você já sabe PT, PMDB e PSDB. Quem é o quarto partido? O PP. Quem é o quinto partido? O PR. São os cinco partidos com mais congressistas envolvidos com corrupção. Pesquisa do Congresso em Foco e agora o que nós vamos fazer com esse povo? Voto faxina, voto faxina em todos. Limpar de 238 parlamentares, desses cinco, de 238, 144 estão investigados ou processados criminalmente por corrupção. Ou seja, vamos faxinar, renovar, renovar o Congresso, novas lideranças e erga homens contra todos, contra todos. Domingo, 30 de julho, 10 da manhã, na Paulista. Vamos firmes contra todos, voto faxina. Compartilhe este vídeo, curta a minha página e se você inscrever aqui em cima, vai receber meus vídeos toda semana. Avante!